Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se refere aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, mas, poucos sofrem com resignação, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino dos céus. Deus vos nega consolações, se não tiver descoragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas também é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Pois, ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa deverá ser merecida. O repouso, a inércia enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos, quando Deus vos envia à luta. Essas lutas são as amarguras da vida. Quando fores atingido por motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles serão centuplicados às alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o merecido repouso. Ao voltar para a espiritualidade, o homem é como o trabalhador que comparece no dia do pagamento e uns ouvirás, eis a paga do teu dia de trabalho. Entretanto, outros ouvirá, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, a estes nada tendes a receber, porque já recebeste o vosso salário na terra. Ide, e recomeçai a vossa tarefa. É o homem que aumenta ou diminui o amargor das tuas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Será maior o teu sofrimento, quando o considera mais longo. No ponto de vista espiritual, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa, pois que a vida no corpo é breve e rápida diante da eternidade do Espírito, tem a certeza de um futuro próximo e mais feliz que o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. A maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar e sentir menos os seus revezes e decepções. Ele adquire uma calma e resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Pois, a inveja, o ciúme e a ambição é a entrega à tortura, é a maneira que o homem tem de aumentar suas misérias e angústias de sua curta existência. Meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, é a verdade d'eta máxima, a felicidade não é deste mundo, com efeito. Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas. Pois que ouvimos das classes sociais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos, pois cada um tem, neste mundo, a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. É fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. A felicidade na Terra é uma utopia, cuja perseguição se lançam às gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Se o homem sábio neste mundo é uma raridade, o homem feliz não se encontra com facilidade. A morada terrena se destina às provas e expiações. Existem, além, moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfrute em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estivereis suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não deduza que a Terra seja sempre destinada a servir de penitenciária, não. Porque, do progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Que vossos corações se voltem para esse alvo glorioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra infrutífera. Fiquem todos na paz.